Gente, eu pedi pra minha mãe fazer goma. Goma, aquelas gomas que a gente utiliza pra fazer beiju, pra fazer tapioca. Aí, ela fez. Não deu tempo eu chegar. Eu queria muito estar aqui na hora, mas não deu tempo. Da minha casa pra aqui é bastante longe. E aí, não deu tempo. Mas aí ela fez, ó. Aqui, esse caldo, é o que vocês... Aonde o Muki usa pra tacacá? Eu fazia o tacacá? Manaus. Belém, Amazonas. Esse caldo aqui que vocês usam pra fazer o tacacá, né? Embaixo é a goma. Que faz o... Tá ainda, ó. A goma. Tá vendo? Aqui, que é o beiju. Que faz o beiju. Que faz o... Bolachinha de goma. É mesmo, Maia. Tapioca. E aqui, ó. Vou mostrar pra vocês agora. Eu pedi pras crianças. Aqui, já fazer esse processo. Ai, eu não quero nem nada. Terminou não? Não. Como é, então? E faz? Aqui. Aí é que sou dela. Todo mundo me ajudando, porque todo mundo quer comer beiju, né? Eu quero comer beiju. Eita, que delícia. É um pato de beiju. É, delícia. É um pato de beiju com carne. É, delícia. É um pato de beiju com carne. É uma pato de beiju com barroca. É. Oi? Com carne, bebê. E aí, gente? Aqui, ó. Aqui, a gente coloca... O processo é esse. A gente coloca a farinha bem quente. Pra poder a gente secar a goma. E vai esfregando bastante aqui, ó. Agora, vamos cortar. Cortar a nossa goma. Uhum. Pra gente pegar, né? Deixa lá. Deixa o beiju lá. Nessa parte aí, chegou minhas ajudantes. Pra ajudar a dissolver toda a goma. E aí, a gente já tinha preparado o fogo que a gente ia utilizar. E aí, eles sempre, gente, querendo ajudar. Querendo estar junto. Porque eles queriam comer. Então, eles queriam ajudar também. Lourenço. Essa é a mocinha. Minha filhada. E a pequenininha, irmã. E aí, meu irmão. Esse é o caçulinho. Eu tava aí limpando o lugar de passar. A gente passa a massa aí. Passa a goma. Aí, já é a parte da segunda etapa. Então, essa parte é das massas secas. Não é da massa molhada. Da mandioca molhada. Então, ele vai ficar sempre sequinho aí. Então, aí a gente passa coco seco. Enfim. Tudo aí. Então, aí eu já tava ligando. Aí, eu liguei a cirrilha. E eu mesmo fui passar a minha goma. Aí, a goma. E fazer tapioca, gente. A goma que a gente utiliza em casa. Pra gente fazer nossos beijos. Aquelas que a gente compra no mercado. No pacotinho. Muita gente já sabe, né? Muita gente conhece. É da roça mesmo. A gente conhece, né? Mas, tem muita gente da cidade. Que pensa que é diferente. Mas, é a goma que a gente faz. E passa pra cidade. Que vende nos pacotinhos. Pra vocês. Fazer o beiju de vocês. Minha mãe sempre vende. Ela vende. Acho que é 3 reais o quilo. Eu acho super barato. E vende também a tapioca. Sim. Aí, gente. Terminamos de passar lá. A goma. Fomos colher os cocos. Pegar, né? No chão. Tem muitos cocos secos por aqui. Graças a Deus. E a gente pegou. Partiu assim mesmo. No machado. E a gente tirou tudo. Com a faca. Porque aí a gente ia passar. Na serrilha do motor. Então, não ia precisar ralar. E aí, os ingredientes. Que a gente ia utilizar. Pra fazer os beijus. Foi uma tarde de beiju aqui. Então, tinha queijo. Tinha presunto. Peito de peru. Requeijão cremoso. E tudo. Eu fui inaugurar. Inaugurar. Essa taxa é minha, gente. É feita de arada de trator. Foi meu irmão que me deu. E como aqui tá em reforma. Casa de Farinha. Tirou o arguidar de fazer beiju. Então, pra que eu... Se eu quisesse fazer o beiju. Eu tinha que trazer, né? Aí eu trouxe. Pra poder fazer o beiju. Mas aqui tem arguidar de fazer. É maravilhoso. É de barro. E aí, tava eu e tava meu pai aí junto. Meu pai tava acendendo o fogo. E aí, a gente já foi começar a fazer os beijus. O paião tava comandando o fogo. E aí, a gente tava fazendo. Fui fazer o primeiro beiju. Quase queima. Porque a chapa tava bem quente. Mas aí, a gente controlou. E aí, a gente começou a fazer os beijus. Esse aí, o primeiro. Eu provei, né? Pra mostrar pra vocês. A gente ficou de lamber os belços. E cair todos os dentes. Aí, minha tia. Ela é irmã de minha mãe, gente. E tem outra tia, minha também. Aqui, que é a irmã de minha mãe. Só que ela fica correndo das câmeras. A gente morre de rir com ela. E aí, foi a tarde do lanche aqui hoje, gente. Eu amei passar a tarde aqui com as crianças. Com minhas tias. Com meus tios. Esse é meu sobrinho. É meu primo. Só que ele me chama de tia. Desde que pequenininho. Essa é minha filhada. E todo mundo com meu beiju. Meu irmão. Minha prima. Todo mundo. Meu tio, meu pai, minha mãe. Enfim. A gente fez beiju de tudo que era gosto. De tudo que era sabor. E aí, mãe inventou de fazer um beiju de massa. A massa que faz a farinha. Que fica, gente. Uma delícia também. Pra tomar com café. Cafézinho preto. Nossa. Eu amo demais. E a gente sempre fazia aqui na roça. Pra gente tomar café. Antigamente, não tinha biscoito. Era tudo diferente, né, gente? Aí, minha mãe, quando raspava a mandioca no alugado, ela fazia os beijus pra levar de tarde. Esses beijus de massa, da massa da farinha, pra levar de tarde pra casa, pra gente tomar café no outro dia seguinte. Então, eu tô acostumada a comer. É muito gostoso. Não sei se vocês já provaram o beiju de massa. É porque existe o beiju de goma e o beiju da massa da farinha da mandioca. É uma delícia também. Então, fazemos bastante beiju hoje. E foi maravilhoso. Aí, eu já tava com o prato, gente. Eu enjoei de comer tanto beiju. Foi bom demais a tarde com todo mundo aqui. Já vai me falando pra hoje se vocês gostariam de passar uma tarde assim. E assim ficou as delícias. Me diz aí onde que esse vídeo chegou. Qual a cidade. Qual o estado. E se vocês gostariam de comer um beijuzinho desse com cafézinho preto. É tudo de bom. Um beijo pra vocês e até amanhã. Se assim Deus nos permitir. Boa noite.